Meus amigos, como vai haver agora uma pausa para as festas, nós vamos revelar em primeira mão quais vão ser as mensagens de Natal e Ano Novo de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Prestem atenção. Português, esta é a minha última mensagem de Natal. Neste evento, Sr. Veras, sou o primeiro ministro do bem-estar, o que me custa muito isso. Eu estou imprimido a continuar todas as minhas reformas, os fundamentos assumidores, estava a executar nas universidades, o que não gostava de estar aqui, apenas a jurir. O problema é que o meu governo soubeio demitido, porque o Sr. Presidente da República, ao contrário deste ano, que aqui está, não tem qualquer espécie de voos. Portugueses, o próximo ano vai ser de continuidade. Bom, porque eu vou continuar aqui, ao contrário de certas pessoas, eu não me demito nem abandono os portugueses. Reparem que, tenho aqui alguns livros no palácio, e nenhum deles tem 75 mil euros lá dentro, pá. Neste Natal, época, institucional, família, eu vou falar diretamente para o meu filho, que eu não trato, nem nunca tratei, por doutor. Pois só que, ao menos, eu faço com que as pessoas sejam atendidas no Serviço Nacional de Sabor, pá. Pois, geralmente, eu não prego-me estudei muito com a saúde das senhoras com cotos grandes, que se formam com a cidade. É, e tu, e tu, sabes o que é que tu és? É, tu és o grande responsável pela quebra de confiança de instituições democráticas, pá. E pronto.